Tem notícia melhor do que saber que seu filho tá saudável? Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos foi ampliado. E o Brasil Sorridente também. Olha esses sorrisos! E tem mais farmácia popular, com medicamentos gratuitos e desconto pra todos. Tem muito trabalho sendo feito. Porque fortalecer o SUS e a saúde pública é bom pra você, pras nossas famílias, é bom pra todo mundo. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Brasil. Governo Federal. Brasil.